Bloquinho pro TT, 2.0, chegou a chapa viado, aperta essa porra, viaja aí ó Na onda do reverso, preta rai, perversa vai ratona, perversa Na onda do reverso eu vou pegar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no mete, 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 mete Deixa a porra arder viado, vai Só no mete, 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 vai, 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 vai Jota de grave, a qualidade do som automotivou Chegou a chapa viado Mete, 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 mete Só no mete, 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 mete Essa porra não grita o aparelho do meu nome Mete, 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 mete Sol no mete, 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 mete Me dá swing, me dá swing Na sala vem macetando, no banheiro macetando No meu quarto macetando Vem macetando, no banheiro macetando No meu quarto macetando Viaja, ó É a Ivete que tá lançando E a chapa que vai lançando Macetando, macetando, macetando Essa virou, bobeada Vem macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando E a Ivete que tá lançando E a putaria pegando Macetando, macetando, macetando É do viado nesse quaredão Vem macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Vem macetando, me dá swing, me dá swing Se brota na minha laje, tô com uma pontadão Eu vou ter um aviso, véi No meu portão, cuidado com o cão A qualidade do som não motivou Cuidado com o cão Deixa ver, deixa ver, deixa ver Me bota cachorrão, me come cachorrão 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 Alô, Italo Atualizações, Felipe Atualizações Me bota cachorrão, me bota cachorrão Me come cachorrão, me bota cachorrão Me dá swing, me dá swing Convoca todo mundo, mas alemão não cola Boca doce e paredão, mas alemão não cola E cega pepeca na minha pistola Rousa, rousa, esse é putaria, papo de cria Felipe Atualizações, vai, 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 vai Estrega pepeca na minha pistola Rousa, rousa, rousa Estrega pepeca na minha A porta de paredão, alcião de paredão Rousa, rousa, rousa Estrega pepeca na minha pistola Essa porra vai bater, viado Estrega pepeca na minha pistola Rousa, rousa, rousa Estrega pepeca na minha pistola Rousa, rousa, rousa Estrega pepeca na minha pistola Rousa, rousa, rousa Me dá swing, me dá swing, vai Calma pai, você é original Calma pai, você é original Cortando o digilo, raspando o asfalto, dedo viado Quem tá passando é a tropa do dois quatro patos Quem tá passando é a tropa do dois quatro patos Comendo xereca, raspando o asfalto Chegou a chapa, viado, me dá swing, vai O Rick Bass, pode sem camisinha O Antaro, pode sem camisinha, vai Pode, pode, sacaninha, pode, pode, sacaninha Pode, pode, sacaninha, pode, pode, sacaninha, vai Pode, sacaninha, pode, pode, sacaninha Alô, tio drama Pode, pode, sacaninha, pode, sacaninha Vem a Janinha, vem a Janinha, putaria Eu gosto de sexo, eu quero cruzar Eu gosto de sexo, eu quero cruzar Eu gosto de sexo, eu quero cruzar Bancada gosta dessa E me carri, faz... Deixa a ler, deixa a ler, deixa a ler J.D. Grave, a qualidade do seu ponto motivo Ai, 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 eu quero retrasar Ai, ai, eu quero retrasar Ai, 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 eu quero retrasar Eu quero retrasar Ai, ai, 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 ai 071992212255 Sacra Produções, liga e contrate Chegou a chapa, viado? Ai, 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 ai